Chorando se foi, tem um dia só me fez chorar Chorando se foi, tem um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar A recortação vai estar com ele, é um dobro A recortação vai estar com ele, é um dobro Dança, salva, barra, aleluia, o amor vai se perder em formar No entanto estarei, ao lembrar de um som, por um dia um instante do envelhecer A recortação vai estar com ele, é um dobro A recortação vai estar com ele, é um dobro Chorando estará, ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Cansa, me ajudou, melodia de amor, no momento que fica no ar A recortação vai estar com ele, é um dobro A recortação vai estar com ele, é um dobro Dança, salva, barra, aleluia, o amor vai se perder em formar No entanto estarei, ao lembrar de um som, por um dia um instante do envelhecer A recortação vai estar com ele, é um dobro A recortação vai estar com ele, é um dobro A recortação vai estar com ele, é um dobro A recortação vai estar com ele, é um dobro A recortação vai estar com ele, é um dobro A recortação vai estar com ele, é um dobro A recortação vai estar com ele, é um dobro A recortação vai estar com ele, é um dobro A recortação vai estar com ele, é um dobro Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 E aí Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar do amor E um dia não soube cuidar Câncer, risco, dor, melodia de amor Um momento que fica no ar A revelação vai estar com ele a um pouco A revelação vai estar crescendo a um pouco Dois são só no mar, clarei no ar O amor vai se perder e encontrar Dois são só no mar, clarei no ar Um dia, um instante, boy Dois são só no mar, clarei no ar Dois são só no mar, clarei no ar O rosto da tramite, peraço, dor, mudançar O night, O amor vai estar com ele a um pouco Obrigado por assistir. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.